e me parece que agora deu certo pai deu certo que que era o problema que eu descobri o problema meu problema é o seguinte eu achei que essa peça aqui essa peça fosse assim não parece que é o jeitão dela parece né não parece que pega uma coisa assim ela aparece vai ter um encaixe aqui tá vendo que encaixa esse encaixe tudo aqui fala que tu tem que ser encaixada eu procurei aqui ó que encaixa então ele vai encaixar aqui ó ele vem aqui ó pronto tá vendo se não encaixar que legal essa tampa né olha que mistério aqui eu acho que deve ter uma liga aqui tem um tem um jump aqui ó aqui ó ó tá vendo aqui uma mola aqui ó ali é uma interruptor aqui ó não funciona ó não funciona se você vir aqui ó ó aqui ó ó um cachorro ligou o interruptor na hora você vê isso cortado você sabe o que que é isso aí não cortou muito não porque o que vai caber tudo aí e se calhar aqui não dá nada não fi não é a beleza